Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou fazer um vídeo sobre o ataque americano em território sírio. Porém, antes vou ler a palavra do Senhor, capítulo 22 de Apocalipse, que diz o seguinte, capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Os galardões serão segundo a obra. Quem produzir mais, terá mais. Quem produzir menos, terá menos. Muito contrário a certas doutrinas que afirmam coisas absurdas a respeito da salvação do ser humano. Que o ser humano não pode fazer nada para ser salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, é a pessoa que crer. É um ato dele. Mas vou deixar esse assunto para depois. Sabe, meus amados irmãos, quando Trump sumiu, ou melhor, venceu as eleições, em 16 anos que não tínhamos um Natal com tantas vendas, o comércio, o povo animou-se a comprar e a vender. Como há 16 anos, não tínhamos. Porque eles passaram a crer que o presidente Trump é um homem de negócios e não político. Qual é a diferença entre o político e o homem de negócios? O político faz conchavos, faz acerto. Te dou isso, te dou aquilo para você me apoiar. O homem de negócios, não. Eu vou fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Porque eu sou homem de negócios. Eu quero ver a produção aumentar. Eu quero ver o lucro aumentar. Eu não estou aqui porque me botaram aqui. Não, ele veio pelos seus méritos. Então, quando ele assumiu o presidente da Síria, era um grande aliado americano. E o senhor Trump, o presidente, sempre tinha em mente que era um grande aliado que ele tinha. Acontece que a Rússia também tinha um namorozinho com a Síria, protegendo a Síria. Vocês entendem? Então, começaram a dizer que Trump tinha ligações comunistas, isso e aquilo e aquilo outro, levando em conta que o comunismo na Rússia caiu igual uma fruta podre. Puf, caiu. Estou falando assim porque a minha família vai lá. Meu filho, minha esposa, eles vão lá. Eles pesquisam. Eles sabem. Eles conversam com o povo. O povo não quer saber do comunismo na Rússia. Sabe por quê? Porque o comunismo só promove desgraças, sangue, prisões, execuções, divisões de cidades, de países, de famílias. É só isso que ele sabe fazer. O grande exemplo foi Castro, em Cuba, que em 50 anos não conseguiu fazer um par de sapato. É. Um par de sapato. Mas o nosso assunto não é Cuba. O nosso assunto é América, Síria e Rússia. Agora, a Rússia, que tem um dos homens mais poderosos do mundo, porque o homem número um no mundo, é Mr. Trump, presidente americano. E o número dois é Putin, o presidente da Rússia. que é um homem diferente de tudo que você já viu. Ele canta, ele toca, ele é esportista, e nunca conseguiram encontrar nenhum ato de corrupção na carreira política dele. Vocês entendem? Acontece que a ONU determinou que países que faziam parte da ONU não podiam usar armas proibidas, químicas, gases, mortais, não poderiam usar mais. Então, eles assinaram, entre eles, a Síria. O que aconteceu? Agora, há poucos dias, a Síria, para combater os rebeldes, lançou gás mortal sobre o seu próprio povo. E o que aconteceu? A esquerda comunista americana ficou calada. Mas a direita disse, não, isso não pode acontecer. Dezenas de crianças foram mortas, queimadas, porque um homem não quer raciocinar, não quer perder o poder. Ora, hoje você tem, amanhã você não tem. Assim é a vida. Hoje você nada tem, amanhã tem muito. Assim é a vida. Mas ele não quis, ele não queria. E o que aconteceu? O presidente americano não falou muito, mas mandou dois aviões e de lá lançaram os mísseis. Eles afirmam que foram 56 mísseis que foram enviados para a Síria. Alguns têm poder de alcance de mais de 2 mil quilômetros. É bom você lembrar que de Itajaí a São Paulo, de Itajaí ao Rio de Janeiro, são mil quilômetros. E eles têm um alcance de até mais de 2 mil quilômetros. E foram certeiro nas bases sírias. Explodiram. Quando o tempo durou esta operação? De 3 a 4 minutos. E os americanos? Vou dizer uma coisa para vocês. O moral do presidente Trump subiu muito porque ele estava lutando contra a morte de crianças na Síria pelo seu próprio presidente. Então, a Rússia agora tem que fazer o seguinte. Ou ficar calada e engolir isto e não dizer nada porque eles sempre protegeram o presidente da Síria. Ou fazer um grande estardalhaço de conversa ou entrar em conflito com América. Mas eles não vão querer isto. Porque a Rússia ainda está muito fragilizada. Porque o comunismo suga tudo que a pessoa tem. Me mostre um líder comunista que trabalhou. Um só. Um só que trabalhou. Eles não são de trabalho. Eles são de sugar e usar relógio Rolex. Rolex. É. E sempre tirando de quem tem menos. Agora, nestes últimos 30 dias eu fui a Washington eu diria mais de 40 vezes em um mês. E o povo americano está muito confiante na política de não-violência contra as crianças. Trump não quer o aborto. Imagine matar crianças com bombas químicas. Ele não quer isso. E tomou ação e agora eles têm que ficar inquietos. E uma coisa interessante a mulher que é encarregada deste setor disse nós temos mais ainda falando assim nós temos mais ogivas tamar. Mas espero que que a coisa pare por aí. Então agora o mundo que estava quieto não falando nada contra estes demônios que matam crianças levaram a resposta imediata e alguns disseram ah mas ele não avisou nada. Ele disse não. Primeiro a gente ataca e depois a gente avisa. Avisar para eles se prepararem? Não. E agora o presidente da Síria não sabe mais o que fazer. eu tenho amigos eu diria conhecidos né que são muçulmanos e nós conversamos trocamos ideia e um deles começou a defender que a Síria não podia ser atacada assim. Quer dizer a Síria não pode ser atacada mas pode matar os seus filhos suas filhas e suas crianças né por favor não dá o presidente da Síria não pensou agora levou uma carga que ele não esperava. Vocês pensam que Trump é político? Não ele não é político ele é um homem de negócios ele está pouco se importando do que os outros falam sobre ele ele está pouco se importando ele não precisa da Casa Branca a Casa Branca precisa dele ele não precisa da América a América precisa dele e ele ama esse país e volta a dizer para aqueles que combatem o Trump sem conhecer ele foi criado na igreja e eu vejo resposta que ele dá a pessoas em entrevistas que é uma reprodução das mensagens que o pastor dele Norman Vincent Pio dava a ele ao povo e escrevia nos livros afinal eu fui um seguidor do pastor dele nos dias da minha juventude e quem vai bater agora Trump que teve como seu mentor o melhor pastor do mundo ele era pastor em Nova York numa igreja chamada Catedral de Mármore que não foi ele que construiu pregou mais de 33 milhões de pessoas e andava na rua assim cumprimentando as pessoas não tinha guarda-costas com ele não não tinha ele era um homem simples até vou lhes contar uma coisa interessante disse a esposa do pastor de Mr. Trump que no dia do casamento quando eles se casaram quando eles saíram de viagem para a lua de mel ele disse tanta gente ela estava esperando uma palavra romântica dele ele disse assim tanta gente na igreja e o apelo não foi feito vocês entendem o coração dele estava voltado para as almas que Deus abençoe a mídia mundial que aprenda a fazer entrevistas e fazer jornalismo porque eles não sabem eles não sabem mas não sabem mesmo eu vivo aqui onde as coisas acontecem imagino vocês muitos jornalistas nunca pisaram na frente da Casa Branca eu já fui centenas e centenas e centenas de vezes bondade de Deus então meus amados irmãos muitos me perguntam se vai haver uma terceira guerra mundial por favor vamos sermos mais cuidadosos naquilo que afirmamos nunca houve uma guerra primeira guerra mundial nunca houve uma segunda guerra mundial porque alguém disse eu não vou sair por aí repetindo uma guerra mundial é que tem pelo menos mais da metade das nações envolvidas e na primeira guerra não houve isto na segunda guerra teve 27 nações envolvidas o que é 27 nações onde existe mais de 200 nações é como eles dizem Miss Universo alguém vem de outros mundos para competir com curso de beleza não mas Miss Universo então a pessoa não conhece a língua dele sai falando isso e as pessoas saem repetindo atrás como aquele assunto que eu ouço e eu fico tão admirado ele diz assim no verso 3 que verso 3 é no versículo 3 tem coisa que eu sou obrigado a falar não existe essa coisa de verso verso não é versículo versículo é uma coisa verso é outra vocês tem que como é que se diz ter bondade comigo porque hoje estou muito alegre estou muito feliz por saber que a palavra do senhor está se cumprindo não que Deus queira que isto aconteça mas ele já sabia e já nos informou muito obrigado a todos vocês que estão em tantas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus minha esposa hoje está na Flórida e eu estou somente eu em casa e dedico este vídeo ao meu genro Fábio Luiz de Abreu um dos homens mais corretos que encontrei em toda a minha vida muito obrigado a todos vocês onde quer que vocês estejam neste mundo maravilhoso de nosso Deus amém e amém Tchau